Camisa de criança, futebol de gente grande, Soteldo encanta no Grêmio no início de protagonista história sobre o uso do uniforme infantil viralizou, e venezuelano tem conquistado gremistas no começo da passagem pelo clube. O grande nome do Grêmio no início de 2024 não tem nada de grande em estatura, a ponto de usar uniforme tamanho infantil. Porém, do alto de 1,60 metros, Jefferson Soteldo tem conquistado os torcedores gremistas e o técnico Renato Portaluppi, que mais uma vez rasgou elogios ao venezuelano. Assumiu o protagonismo nesta arrancada de temporada. Em sua estreia diante da torcida na arena, Soteldo foi o comandante da goleada sobre o São José. Além de assistência para o gol de João Pedro Galvão, o meio atacante deixou sua marca pela primeira vez pelo clube. Participou ainda da jogada do terceiro, feita por Cristaldo. Deixou o campo muito saudado pelos gremistas. Em meio aos poucos reforços no começo do ano, Soteldo se sobressai e ganha protagonismo também entre todos no elenco. O pequeno atacante se agiganta diante dos adversários e já atrai o carinho da torcida. Renato sempre destacou a admiração por atletas com características de drible e velocidade. Tais atributos se encaixaram bem no estilo de Soteldo, visto na partida do primeiro gol na quarta-feira, por exemplo. É um jogador de inteligência, apesar de pequeno. Vai ser muito importante, nos dois primeiros jogos já caiu nas graças da torcida. Sabia que ia acontecer, pelo que joga e pela inteligência destacou o treinador.